Olá a todos, meu nome é Lucas Bicalho, eu sou formado em Engenharia de Computação pelo Instituto de Ciência e Tecnologia da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, São José dos Campos, São Paulo, e estarei aqui apresentando o meu trabalho, que foi desenvolvido durante o meu TCC no ano de 2020, em que tive a orientação do professor Álvaro Fazenda e do professor Vinícius Mello, o título é Otimização de Desempenho em Código Interpretador de Programação Genética. Bem, então aqui eu trouxe os principais tópicos que serão abordados, introdução, referencial teórico, resultados e discussões, e por fim a conclusão e as referências. Então, de início eu trouxe essa figura que retrata o conceito de paralelismo, então nesse caso um processo, ou uma thread, agrupa e distribui tarefas para serem executadas em paralelo pelos demais processos, e no caso desse trabalho foram utilizadas duas ferramentas de paralelismo, o OpenMP e o OpenACC, que foram usados em um código de programação genética. Nessa técnica de programação genética, se representam os indivíduos como expressões, as quais permitem avaliar funções envolvendo variáveis, constantes ou ainda outras funções, que são recursivamente calculadas para se obter um melhor valor final para um indivíduo. Essa etapa geralmente é a que mais demanda poder computacional do algoritmo. Então, por exemplo, para tarefas de regressão ou classificação, um programa genético precisa normalmente utilizar um algoritmo interpretador para calcular o resultado de cada indivíduo, para cada amostra no conjunto de dados utilizados utilizado. Então, nesse trabalho, foi feita uma avaliação do desempenho de versões com OpenMP e OpenACC em um código interpretador de programação genética, medindo principalmente a sensibilidade dos parâmetros, como as variáveis de entrada, e também limitações no código. Bem, em relação à otimização de desempenho no processo de avaliação de expressões em PGs, é possível encontrar na literatura algumas técnicas para o uso em CPUs. Então, por exemplo, o uso de vetorização de expressões do tipo SIMD, com instruções simples, que normalmente está disponível em CPUs que permitem o uso de instruções SSE e AVX. E o artigo que serviu como base para esse trabalho é uma evolução dessa técnica, utilizando-se de múltiplas instruções no interpretador de PG. Então, dessa forma, instruções simples, como, por exemplo, adições ou subtrações, podem ser aplicadas a conjuntos de dados de forma concorrente, normalmente acelerando o desempenho. Esse modo de múltiplas instruções permite realizar duas ou mais instruções matemáticas diferentes, de forma combinada, simultaneamente. Então, esse artigo demonstrou uma evolução nessa técnica, propondo o uso de múltiplas instruções no interpretador de PG, permitindo realizar até quatro instruções matemáticas diferentes, simultaneamente. Ele avalia o desempenho de uma única geração, então, não é avaliado a evolução dos indivíduos em outras gerações. E o foco está no desempenho do interpretador de PG. Aqui eu trouxe algumas características dos equipamentos utilizados para o trabalho. Então, foi utilizado um servidor dual Intel Xeon E5 2660v4, com 2 GHz e 128 GB de memória principal. A GPU utilizada foi uma Titan XP, com CUDA Capability de 6.1, memória principal de 12 GB, 3840 CUDA Cores e 1.58 GHz. E o compilador utilizado foi o PDI versão 19.10. Em relação às variáveis do código, foram utilizadas dez variáveis aleatoriamente distribuídas, no intervalo entre menos um e um, e foram três os parâmetros de entrada. O primeiro parâmetro foi chamado de Size, que se refere à quantidade de registros no conjunto de dados. O segundo parâmetro, que é o Evals, corresponde ao tamanho da população, ou a quantidade de indivíduos, sendo que cada indivíduo representa uma transformação a ser aplicada no dataset. E o terceiro parâmetro é o Depth, que corresponde à profundidade máxima da árvore utilizada, onde cada nó da árvore representa uma operação aritmética realizada por cada indivíduo. Esse parâmetro foi fixado com um valor de 20 níveis, sendo que foi verificado que é o parâmetro que mais influencia no tempo de execução do código, Então, nós fixamos ele com o valor de 20, que foi um valor ótimo encontrado, e variamos os dois primeiros parâmetros, o Size e o Evals, testando as versões de código em diferentes combinações desses valores. Bem, então foram desenvolvidas duas versões paralelas. A primeira versão segue o padrão OpenMP, para execução em CPU com múltiplas threads, e a segunda versão é aderente ao padrão OpenACC, a qual foi testada sem modificações nas duas plataformas, tanto em CPU com múltiplas threads, quanto em GPU, permitindo dessa forma avaliar a portabilidade efetiva do código. Em elas, as versões, os alvos das otimizações, foram laços que poderiam ser, poderiam operar de forma concorrente, Então, aqui eu trouxe dois trechos da versão com OpenMP, o primeiro é o trecho principal, onde são feitas duas iterações, a primeira é em relação às gerações, porém, como é avaliada apenas uma geração, esse laço itera apenas uma vez, e o laço interno é em relação ao tamanho da população, sendo depois ali invocada a função eval, que corresponde às operações aritméticas que foram executadas, passando-se ali como parâmetro a árvore, o fitness e o próprio iterador, e nesse trecho é, então, inserida a diretiva OMP Parallel, especificando os tipos das variáveis, e um outro trecho que eu trouxe aqui foi um trecho específico de uma das funções aritméticas, nesse caso, a função de adição, em que é usado ali o OMP For, seguido ali de um trecho com OMP Single. Aqui já é a versão com OpenACC, em que são os mesmos trechos, porém, as diretivas são diferentes, de acordo com o padrão utilizado, então, nesse caso, nesse trecho principal, é usado o ACC Data, fazendo a cópia das variáveis posteriormente, e no trecho específico ali da função de adição, é utilizado um ACC Parallel. É interessante ressaltar também que foi feita uma versão de código única, com ambas as diretivas, tanto de OpenMP quanto de OpenACC, alterando-se apenas na hora da execução, flags de controle para que se pudesse omitir, ou se destacar o padrão a ser utilizado. Bem, então, nesse gráfico, eu trouxe uma comparação entre speedups da versão executada com OpenACC. Nesse caso, nós temos que o tempo de execução em GPU, que são as barras em vermelho, é inferior ao tempo de execução executado em CPU, com 28 threads, apenas para a maior combinação de entradas, que são essas últimas colunas, com os valores de 1 milhão para SAIS e 10 mil para EVALS. nas demais combinações de entrada, que são valores menores, a execução em CPU teve um tempo de execução menor que a execução em GPU, portanto, um speedup um pouco maior. Já nesse gráfico, é possível observar uma comparação mais ampla entre todas as versões testadas, variando-se ali a quantidade de threads em CPU. Então, esse eixo horizontal demonstra o número de threads, e nós podemos ver que a linha em amarelo corresponde à execução em GPU com OpenACC, e ela é constante justamente porque não se variou a quantidade de threads em GPU, apenas em CPU. Então, ela superou as versões executadas em CPU para todas as quantidades de threads, embora ali com 28 threads o desempenho se aproxime, porém, ainda assim, a versão executada em GPU possui um desempenho melhor. Já as versões executadas em CPU, tanto OpenMP quanto OpenACC, ficaram com um desempenho semelhante, com uma leve vantagem para a versão com OpenACC. Bem, então, como conclusão, nós tivemos uma boa eficiência para a combinação de valores de entrada grandes, como pode ser visto nos últimos gráficos, para os maiores valores de entrada, houve uma grande eficiência, principalmente para a versão executada em GPU. O comportamento foi similar para as execuções em GPU, como consta no último gráfico, e o destaque vai para a versão com OpenACC, que além de possuir um alto ganho em GPU, também tem o ponto positivo da portabilidade, ou seja, com o mesmo código foi possível executá-la em CPU ou em GPU. Bem, então, essas são as referências do trabalho, com destaque ali para a terceira referência, que faz alusão ao artigo mencionado, que serviu como base, que também tem coautoria do professor Álvaro e do professor Vinícius. Então, é isso, eu deixo o meu contato para eventuais dúvidas, e agradeço a atenção de todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.